bom dia bom dia rapaziada já comecei o dia com a chuvinha de leve vamos que vamos 11 tá doendo tempo virou tem dia rapaziada consigo chegar eu sigo a sentir o pino ele nem da mão o carro é louco oi aí rapaziada faz parte faz parte vão que vão mas o motor blog aí e vambora rapaziada depois do acidente mano vocês do acidente todo dia quando eu acordo eu agradeço a deus tá ligado então as paradas que acontece na vida que você sei lá tudo um pouco porque eu bati forte eu tô vivo entendeu então então só agradecer nada mais e vambora tá doido garoazinha mano garoazinha nada pingão de chuva mesmo a gente não tem jeito tem que devagarzinho o pingão de óleo diesel no chão velho o caminhão tá derrubando títica no chão velho oi 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 no. o óbvio assim a baseada quem tava começando agora na moto que já anda faz um tempo já tá ligado tá ligeiro já né pode tomar susto não fazer você tomar um susto você pregar muito forte muito tipo muito rápido infelizmente é chão então tem que andar sempre na cautela tentando evitar o retrovisor eu tô com o fio cê tava doido rapaziada tem medo de perder o retrovisor ali não hein Cadê a capa, doido? É, doido, é? Vai chegar tudo boiado Daquela molhagem, daquela invadinha na câmera, né? Tá, tá? 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 Eu tenho um primo meu que ele adora esses dias, assim, chuvoso, meio cinzento, falou onde? Falou seu filho com a égua, você gosta pra quê, filho? Não é bom pra nada Lógico, uma chuvinha ou outra tem que ter, né, rapaziada? Mas, ó, vai ficar o dia inteiro assim, ó Você faz o quê no dia assim? Se for pra dormir, não é bom não Hora de resto Não é bom pra nada Eita, a mocha tá na reserva, ó Tá encasgada, mano Tá, 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 tá Eu vou pela antieta, a antieta vai tá com bagunçada hoje, certeza, velho Pelantirita que é mais rápido, né Chega ali na Lines, aí tem a faixinha pra moto Já salva já. Eu falo que sempre quando eu trombo esse cara aqui, eu sei que eu tô atrasado. Hoje que é o dia de chuva, ele já sai mais cedo. Pode ser. Mas toda vez que eu trombo ele, é que hoje o horário tá errado. Olha lá, dois e dois, duas e cinquenta. É louco, dois e cinquenta nunca. Mas toda vez que eu trombo esse cara aí, eu sei que eu tô atrasado. Fala, puta, mano, foda-se de Deus, eu já sei que acelerar. Hoje, como diazinha de chuva, ou eu tô atrasado mesmo, ou ele saiu mais cedo. Achei até que você pega uma partidinha de trânsito, mas ainda é controlável, né? Pra ser suave. Dá pra ir boinha e já corta o maior caminho. Chega na Lions, ali tem a faixinha de motoboy. De motociclista, né? É tocha. Chega na Lions. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, a chuva aqui tá mais forte. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O uu, que ali? Olha a seda, velho Falei que o cara lava rápido e toda injuriada Não sei nem o que fazer, quem vai lavar o carro não chovendo Porque os doidos que lavam, né, a parte interna Já por fora, lavou e já deu uma volta e sujou Vem, né, a parte interna 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 Até parou de chover Ufa Certo rapaziada Então vamos finalizando mais um vlog por aqui Graças a Deus Tudo certo, nada errado Uma fechadinha ali, suave Um fiozinho sem dar certo, né Normalzinho de todo dia Fechou? Então mano, quero agradecer a todo mundo aí que tá compartilhando, curtindo, comentando E dando aquela moral E tamo junto mano, fechou? Um forte abraço e é nóis